Clark Kent é e sempre será, sem sombra de dúvidas, o nosso eterno Superman. Porém, nas histórias em quadrinhos, outros personagens vestiram esse manto e é deles que a gente vai falar hoje aqui no 10 Fatos. Não faz sentido ficar me imitando por aí. A pergunta então é quem é você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao 10 Fatos, o quadro aqui do canal Kriptonita, onde a gente faz as nossas listinhas e hoje vamos falar de 10 personagens que também foram Superman nas histórias em quadrinhos, além, é claro, o nosso querido Clark Kent. E pra abrir a nossa lista, vamos falar de uma versão do Superman na qual eu gosto muito, que é essa aqui, Entre a Foice e o Martelo História, escrita por Mark Miller, onde é uma realidade alternativa e o Superman não cai em Smallville, Kansas e é criado por Jonathan Marta Kent. Ele cai na Rússia. E quem cria ele é ninguém mais, ninguém menos que Joseph Stalin. E o Superman vira um herói do socialismo, com um uniforme totalmente diferente, cinza com uma foice e um martelo. E a história é interessante porque junta a mitologia do Superman, misturado com o conflito capitalismo-comunismo e a política externa americana. Uma das minhas histórias favoritas do Superman, grande clássico, vale a pena você ler ela, se não leu ainda. E tem a animação também, Superman Red Sun, que também é muito boa, baseada nessa história aqui. Outro Superman que é sangue nos olhos é o Superman do jogo Injustice, que também ganhou histórias em quadrinhos posteriormente. Aqui nós temos um Superman totalmente diferente, porque o que acontece? O Coringa é responsável pela morte de Lois grávida. A partir de então, o Superman pira e acaba matando o Coringa. É a partir daí que o próprio Superman estabelece um regime autocrático, com o objetivo de acabar com a guerra e o crime em todo o mundo. Só que pra fazer isso, ele acaba matando vários vilões, coisa que o Superman jamais faria. E se tornando um ditador, rachando a Liga da Justiça ao meio. É aí que começa a história de Injustice e desse Superman do mal. Já chega! Sei que é cedo, mas... Acha que vai amar de novo? Talvez você não mate sua próxima família. Falando em Superman do mal, essa próxima versão do Superman é realmente do mal, que é o Ultraman, que é um Superman da Terra 3, que é nada mais nada menos que a versão maligna do Superman do Clark Kent. Nesse universo paralelo, Krypton não explodiu e ainda existe. E, ao contrário do Superman que nós conhecemos, o Ultraman fica mais poderoso ao se aproximar da Kryptonita. Ele, em vez de fazer parte da Liga da Justiça, ele faz parte do Sindicato do Crime. Existe uma história do Superman, criada em 2017, que chama Multiplicidade, onde um vilão do Super começa a viajar entre vários mundos, várias terras, e capturar todos os Supermans existentes nessas terras. Isso acontece no crossover na TV, em crise nas infinitas terras, onde o Lex Luthor tá tentando matar várias versões do Superman. Inclusive, ele vai até pra Smallville lá, matar o Clark e Smallville. Tentar matar o Clark e Smallville. Eu não saberia que nessa terra, Clark Kent é o Superman. De onde eu venho, isso seria ridículo. Ele não enxerga esse óculos. Só que nessa história, o negócio é bem mais louco do que aparenta. Espera pra ver. Um dos Supermans capturados nesse multiverso louco é o Superman bizarro, que é um Superman da Terra 29, onde o mundo inteiro é bizarro. É o famoso bizarroverso, onde tudo é ao contrário, e o bizarro é o líder da Liga da Injustiça da Inamérica. É isso mesmo. Ah, me deixe em paz. Também existe nesse quadrinho que eu falei, a Terra 11, onde os gêneros dos super-heróis são trocados. Então aqui, em vez da gente ter Mulher Maravilha, a gente tem o Homem Maravilha. Em vez da gente ter o Batman, a gente tem a Batwoman. Em vez da gente ter o Superman, a gente tem a Superwoman. Eu adoro! Ai, o tubinho! O Superman da Terra 50 é bem parecido com o Superman que a gente já conhece, o Clark Kent. Porém, é que nesse universo, o Lex Luthor acaba matando o Flash em público. O Superman acaba se revoltando, e mata o Lex Luthor com a sua visão de calor e não cria mais a Liga da Justiça, e sim os Lordes da Justiça. É esse Superman que está aqui atrás de mim com o uniforme branco. Inclusive, esse Superman e os Lordes da Justiça também aparecem em um episódio muito lembrado pelos fãs de Liga da Justiça, do desenho da TV, que é muito bom. O Superman da Terra 32 também é muito engraçado, porque é um mix de junção de vários heróis da Liga da Justiça. Então, a gente tem aí uma junção do Batman com o Lanterna Verde, da Mulher Maravilha com a Mulher Gavião, e temos o Superman Marciano, que é a junção de quem? Do Superman com o Caçador de Marte. Que palhaçada é essa? Que bagunça é essa? E você pensou que não podia ficar mais estranho? Fica assim. Tem o Superman da Terra 26, que é um coelho. Sim, nessa Terra, os heróis são animais e tem a Liga da Justiça Animal, onde o Superman é o super coelho que come uma super cenoura. E nessa realidade, o Batman é um rato que persegue um porco chamado Coringa. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Existe uma realidade onde todos os heróis também são vampiros. Não, eu não estou brincando com você aqui. Todos os heróis são todos vampirinhos com o dentinho a mais. E eles lutam pela justiça e tal. O Superman também luta pela justiça. Porém, aqui, ele também tem muita sede e não é de água, não. É de sangue. Não gostei, achei muita palhaçada. E pra fechar nossa lista, também existe um Superman coreano. Né? O Kong Kenan de Shanghai, assim como o Superman, tem um bom coração e busca a paz no mundo. E tem os mesmos poderes do Superman que a gente conhece. Só que agora, ó... É com muito Karatê envolvido. Bom, galera, e essa foi nossa listinha de versões alternativas do Homem de Aço. Se você gostou, deixa o like no vídeo e não esqueça de comentar aqui que outras versões do Superman que você conhece que eu não falei aqui no vídeo. E tem uma outra versão do Superman, que é o Superman baseado no presidente Barack Obama de outra terra. Eu falei melhor sobre ele no Kriptonita Notícias. O vídeo está aqui nos cards. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo na alma e vamos terminar com outra versão alternativa do Superman, que é o Superman indiano. Dança, dança. Dança, dança.